Música Olá, meu nome é Luciano Leite e hoje eu vim falar para vocês sobre micro-ondas eletrolux. O problema é, não aquece. São vários os componentes que ocasionam esse defeito. Qual deles pode ser? Pode ser o magnetron, pode ser o transformador, pode ser o capacitor, diodo, e o relé da placa. Hoje especificamente nós vamos falar do relé da placa. Como identificar esse problema no produto. Beleza? Bom pessoal, aqui o problema é que esse micro-ondas não aquece. O problema específico aqui é o relé da placa. Como eu vou saber se esse relé está com problema ou não? E por que não está aquecendo? Você vai ligar o micro-ondas. O que acontece? Vamos pegar o mutinco e vamos aplicar as pontas na entrada do transformador. Não está marcando nada. Se o trato está girando, o ventilador também, ok. Olha só. Não está acionando. Deixa eu só bater no relé. Olha lá. Liberou energia. Esse relé está com mau contato. Ele tem que ser substituído. Que é o que nós vamos fazer agora. Bom pessoal, nós vamos tirar a placa dele para dar manutenção. Primeiro passo. Desligado a tomada do produto. Vamos descarregar. Você vai no capacitor. E fecha um curto nele. Aqui você está descarregando ele. Para evitar qualquer problema de choque. Bom, vamos lá então. Vamos retirar aqui os terminais. Os terminais, uma chave Philips com um parafuso aqui em cima. E retiramos a placa. Essa é a placa aqui. É o relézinho que está com problema. Retirando a placa. Tirar o flat aqui. Desencaixar. Puxar para cima. Puxar com muito cuidado. Vamos tirar os parafusos agora. Da placa. Tirando os cinco parafusos. Agora é só vamos puxar. Aqui está a placa. Nós vamos dessoldar aqui. E trocar ele. Vamos desconstruir. Vamos desconstruir. Travou aqui Beleza Saiu O relé Que vai ser substituído E aí pessoal Já estou aqui com o relé Relé velho que eu retirei Relé novo Descolocar o relé Só aqui Vou soldar ele Ó Ok Relé soldado Agora é só montar Vamos conectar a placa novamente Já trocamos o relé Vamos conectar Os terminais adequados Contante Todos conectados Vamos encaixar aqui Parafusar Vamos fazer o teste Vamos ligar ele Olha aí pessoal Já está aquecendo Já está marcando Olha só Olha só Aí Aquecendo Desliguei Liguei Desligar Cortou a energia Vou acionar Vou acionar novamente Vem a energia Olha aí Concluído o serviço Beleza Parafusar start ... E aí Você já está rando Mes márt viver Toda Mas Limita Você já está rando